Oi galera, e no vídeo de hoje a gente vai falar como desenhar o Super Mario, passo a passo. Aqui na tua matéria, ó, que eu vou utilizar. E agora, aqui na hora que você começa a desenhar o Mario, você vai, né, e começa a fazer aqui o olho dele. Super Mario, né, vem aqui. Deixa ele tá aqui. Aqui, você vai, né, e faz essa parte aqui. O olho dele. Super Mario, né, bem aqui. Desse jeito. Aqui. Estou desenhando o Super Mario, né, aqui hoje. Você vai, né, e faz essa parte aqui. Do nariz dele. Agora aqui, né, você vai e faz essa parte aqui, né, do outro olho dele. Fica de jeito aqui, né. Você vai e faz essa parte aqui. E essa daqui com essa daqui do olho dele fica de jeito aqui. Hoje estou desenhando o Mario, né, tem muito erro do Mario. Estou desenhando ele aqui hoje. Agora aqui você vai. Agora aqui você vai, né. E faz a bigode lá aqui. De jeito aqui, né. Fazendo aqui, essa parte aqui. Aqui, aqui, e aqui. Bem assim. Hoje eu decidi desenhar o Mario, não foi? Estou desenhando ele aqui hoje, tem muito jogo do Mario. Decidi desenhar ele aqui. Aí você vai. E faz aqui a boca dele aqui, né. Deixe ele tá aqui. Bem assim. Aqui você vai, né, faz a subacidão dele aqui. Já vou deixando um like, né. Se inscrevam no canal aí. E já ative o sininho das notificações. Pra perder nenhum vídeo do canal. A Giovanna faz. Vou tirar aqui essa parte aqui. De jeito aqui, né. Agora que ele pôs toda essa parte aqui, né. Você vai. E faz aqui. Olha a ideia dele aqui, né. Do Super Mario. Estou desenhando hoje aqui, né. Deixe ele tá aqui. Assim, né. A Giovanna faz parte aqui. Do Bonan dele já. A Giovanna faz parte aqui, né. Pus isso daqui. E deixei ele tá aqui. Bem assim. Agora que ele pôs tudo daqui, né. Você vai. E faz essa parte aqui, né. Com essa daqui. Fica desse jeito aqui na Bona dele. Aí você vai nem fazer essa parte aqui, né. Que tem uma máquina de mar. Aí agora aqui. O papai do rosto dele aqui, né. Você vai começar a fazer essa parte aqui na Bona dele. Fica desse jeito aqui, né. Aqui você vai, né. Faz essa parte aqui. Pus isso daqui na Bona do braço dele aqui. Deixando. De jeito aqui, né. Aí você vai, né. Faz essa parte aqui. O braço dele, né. Pus isso daqui. E faz. Essa daqui de jeito aqui. Assim. Aí você vai, né. Faz essa parte aqui. Da mão dele, né. Tô desenhando o Mario hoje, né. Tô desenhando aqui. Tô nunca tentei desenhar nem aqui no canal. Tô fazendo como desenhar o Mario aqui, né. Aí você faz essa parte aqui. Da roupa dele. Aí você vai e faz essa parte aqui, né. Eu vou deixar o like aí, né. E se inscreva no canal. Aí você vai. E faz essa parte aqui, né. Da mão do Mario. Aí você vai, né. E faz essa parte aqui. Essa aqui. Essa daqui, né. E por fim. Essa daqui da mão dele. Bem assim. Aqui você vai, né. Faz essa parte aqui. Da mão dele, né. Do Super Mario aqui. Aí você vai fazer essa parte aqui, né. Essa parte aqui da pele aqui do Super Mario. Fica desse jeito aqui, né. Aqui você vai fazer essa parte. Aqui, né. Puxa essa daqui, né. Fica desse jeito aqui. Bem assim. Aqui não você vai. E faz até a perna dele aqui, né. Fica desse jeito aqui. Aqui. É assim, né. Aqui você vai fazer essa parte aqui. Do sapato dele, né. Do Mario. E agora aqui por fim. Você faz essa parte aqui, né. Aqui você faz essa parte aqui, né. E agora aqui por fim. Você faz essa parte aqui. E... Com essa parte. Aqui desse jeito. Então pronto, né. A gente vai terminar aqui de desenhar o Super Mario. Bem... Desse jeito. Desse jeito. Agora aqui pra começar a pintar, né. O macacão dele aqui. É de azul escuro. Agora aqui. Essa parte aqui, né. Da roupa dela aqui. É de vermelho. E o bolado dela aqui, né. Porque essa parte aqui do macacão. Também. É de vermelho. A língua dela aqui também. É de vermelho. Agora aqui não. Essa parte aqui. Essa parte dela aqui. É de marrom. Essa parte aqui. O cabelo dela aqui. Também é de marrom. Agora aqui. Essa parte aqui. Não. A orelha dela aqui. O nariz dela aqui. O rosto dela aqui, né. Aqui o rosto dela aqui. É de vermelho. Agora aqui. Essa parte aqui. Do olho dela aqui. É de um azul mais claro. Agora aqui. Nesse botão aqui. Na roupa dela aqui. São de amarelo. Agora essa parte aqui, né. Do sapatela aqui. É de um dourado mais queimado. Tipo um dourado meio marrom. Essa é de uma espada aqui. E agora aqui pro fim, né. O sapatela aqui é de preto. Essa parte aqui do olho dela aqui é de preto, né. O bigode, a boca dela aqui é de preto. Essa parte aqui da mão dela aqui é de preto. E essa parte aqui do sapatela aqui. Também é de preto. Isso tudo aqui é de preto. Então pronto, né. Nós temos que desenhar e pintar. O supermário. Bem aqui. Desse jeito. Esse é o vídeo hoje, galera. Se gostou de ouvir, deixa o like. Se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar o sininho. E as notificações para não perder nem o vídeo do canal. E até a próxima. Tchau.